olá como vai tudo bem a nós aqui através e que legal você que muito bom gostei ontem à noite quando escurece eu tirei o nível aqui com o meu nível laser que de dia não dá pra ver perfeito gente que ele é amarelo acaba sumindo não consegue aí eu fiz a noite tinha não tive como gravar mas aí eu acabei parafusando aqui na parede aqui a talba certa que eu tinha para servir de apoio agora eu vou fazer nova tal a medida peça por peça eu coloco a primeira cerâmica porcelanato por cima já deixa uma folga de início que é o que vai ter de folga lá em cima e vem colocando o espaçador e outra peça espaçador e outra peça para saber direitinho se vai bater com a régua ficou até muito bom aqui eu deu certinho tive até ajuda aqui do seu paulo aqui que vem cá trouxe uma régua de alumínio dele para conferir porque a minha tudo torta de madeira aqueles negócios tal mas deu certinho a única pontinha que deu um pouquinho coisa deu menos de um milímetro porque madeira cortada na serra avulso não é aquele negócio tão certinho mas foi só um milímetro numa pontinha à toa eu acredito que não vai fazer falta de problema nenhum no serviço aqui mas vão ver no decorrer do serviço que com certeza eu consigo entortar essa parede aqui eu tô dando um azar terrível gente o pior serviço que eu tô conseguindo fazer na vida foi essa parede que pra cima aqui é que eu mais entortei mas também pode ser que seja por causa do tamanho da parede né são 17 metros de comprimento mas é só quem entende mesmo que nota os defeitos que eu tô falando inclusive não vou nem contar não a galera vou contar assim eu comecei a parede é rápido gente eu comecei com uma cerâmica inteira e não deve fazer isso lá em cima quando a gente coloca numa das quinas tem que começar com uma cerâmica cortada porque se quanto for colocando para baixo se fugir um pouco tem como você cortar na outra um pouquinho maior e fazendo aquele disfarce e que não chamaria atenção o que tá aqui na quina aqui chama atenção quem entende de obra com certeza nota fácil fácil só mesmo quem não entende mesmo que olha assim acha que tá bonito assim no da paisagem geral mas para quem olha detalhe com certeza vai achar alguns defeitos e aí agora com a talba arriscada a gente encosta na cerâmica lá em cima e na régua na parte de baixo que foi colocado com nível para ver se vai caber direitinho a cerâmica que eu vou colocar no garro porcelanato né é tudo muito simples a gente um forte abraço e com deus tchau tchau e como sempre se precisar de mim pode me perguntar que se eu tiver souber com certeza dou uma força aí o meu serviço passou aqui ó só paulo foi lá pegou a reguinha dele bateu e ficou bom muito bom obrigado tchau tchau E aí